o código dele bora, bora, tá valendo, tá continuando, lê o código, pra ver o que tu tem direito, bora pedinho, lê, código pedinho, que tu vai ter outra proteção, bora pedinho, ataca pedinho, pegou pedinho, pegou pedinho, pegou pedinho, pegou, trabalha, tenha que se liber, acertou, raise, 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 goose, Quase! Quase! Pegou, Pedinho! Pegou nos pés e sai! Tem tudo pra ganhar agora! Não dá as costas! Pegou a arma já! Quase, Luiz! Pega o escudo, Luiz! É só vir aqui, Luiz! Pegar! Parou! Pegou! Já era! Vai, Teu Luiz! Peguei pelo escudo, hein? Ó o Luiz! Cadê o Luiz? Arma, amigo! Arma, Perfeito! Arma, amigo! Arma, Perfeito! Oh, Peguii! Sai daí! Bora, soldados! Cuidado! Ó, o Pegui pegou o escudo! Ah, não! Pegou, Peguii! Vai, vai!